Thaís veio com a família, todos caracterizados para a abertura da Expo Agro de 2022. O evento já faz parte do cronograma anual de atividades da família. Tem essa tradição de vir no xadrez, com chapéu, com bota e tudo mais, então para abraçar mesmo essa causa do setor primário, eu acho bem bacana. Apresentações culturais, comidas típicas, exposições de animais e dos produtos de agricultores do Amazonas integram a programação gratuita. Essa é a 44ª edição do evento, que é considerado a maior vitrine de exposição do setor agropecuário do estado do Amazonas. A programação é voltada aos produtores rurais, mas também ao público em geral. Um evento crucial para nós é trazer toda a população do meio urbano, ter o contato com o meio rural. E nesse sentido também gerar negócios, entretenimento e acima de tudo fazer com que nós tenhamos um destaque ao setor produtivo do estado. A Expo Agro tem programação gratuita até o dia 4 de setembro, das 9 às 22 horas, no Cartódromo da Vila Olímpica, no bairro Alvorada, zona oeste da capital.